Oi, incríveis! Continuando o assunto sobre afirmações, falei que a gente ia ter sempre o que falar sobre esse assunto. Surgiram mais três tópicos que eu gostaria de falar com vocês. Um, e eu estou lendo aqui do ladinho, você já sabe, se quiser receber essas minhas anotações junto com o vídeo por e-mail, é só assinar aqui, o link está na caixa de descrição, tá? Afirmações que você não acredita. Seguinte, às vezes a gente escreve... é muito importante, como eu expliquei no vídeo sobre afirmações, é muito importante você acreditar no que você está escrevendo, porque afirmação é para te trazer um sentimento, e esse sentimento vem quando você acredita, senão você vai estar desconectado da sua afirmação. Você está escrevendo e mesmo assim você não está sentindo, ou então você está achando que está sentindo, mas na verdade você não está acreditando. É importante você acreditar no que você está afirmando. E, ai, falar nisso, teve uma pergunta também que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei, que me perguntaram assim, como é que eu uso a afirmação? A afirmação, você pode usar de... é... quando você está pensando, sabe, repetindo esses pensamentos frequentes, isso é uma afirmação. Então você está fazendo afirmações o tempo todo. Só que o que a gente faz aqui, a gente está escolhendo o que a gente quer pensar, o que a gente quer sentir, o que a gente quer afirmar. Então quando você está pensando, quando você está conversando com as pessoas, quando você está escrevendo, você está fazendo as afirmações. A gente usa muito nos exercícios do diário, a gente faz as afirmações, que é o exercício do diário é você afirmando, contando uma história nova, você sentindo, escolhendo como você quer se sentir todos os dias, recontando sua história, reescrevendo sua história. E a gente usa bastante afirmação para isso. Ou você pode também escrever em lugares para te lembrar de alguma coisa que você quer sentir, alguma coisa que você quer atrair para você. Você pode colocar pela sua casa, pela parede, por espelhos. Você pode colocar em áudio para ficar repetindo. Tem afirmações em formas subliminares. Então tem vários jeitos de usar a afirmação. E simplesmente você escolhe uma para você acessar sempre que você precisar acessar um sentimento. Você tem essa sua afirmação pronta, que é sua, que funciona para você. Então para a afirmação funcionar, você tem que acreditar. E aí, volta para o assunto, como é que faz para acreditar na afirmação? Você pega uma afirmação, já meio mais ou menos, ao começo, começa a contar o que você quer. Com o sentimento, todas aquelas dicas que eu dei no outro vídeo, usa aquilo. Aí você tem uma afirmação. Aí você pega aquela afirmação e repete algumas vezes, escreve algumas vezes e sente. Se você está sentindo assim, tem alguma resistência que eu não estou conseguindo, não estou acreditando ainda. É porque pode estar indo muito além do que você está conseguindo permitir no momento. Então diminui um pouco. Se você está pedindo milhões e isso não está se sentindo bem, você não está acreditando. Diminui a quantia e diminui a quantia. O lance, depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre diminuir a quantia, diminuir o pedido. Diminui para um jeito que você vai se sentir bem, que você sabe que isso vai te fazer bem, que é isso que você quer. Mas é uma coisa que te empolga também. Não diminui tanto, tipo assim, para focar, ficar focando em coisas muito pequenas, porque aquilo também não te empolga. E aí quando não te empolga, você também não está nem aí, se vai acontecendo, se não vai acontecer, se não tem um sentimento. Então tem que achar esse meio termo. Então é muito importante isso, de que você focar e usar as palavras certas para você acreditar na afirmação. O terceiro passo vai te ajudar, vai complementar isso, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no segundo passo. Ah, focar no que você realmente quer. Porque às vezes, e tem um vídeo antigo sobre isso, que eu quero é ridículo, que a gente acha às vezes que o pedido tem que ser bonitinho. Então tem que ser um pedido que é aceitável. E que é grande, que, ah, eu quero voar para a primeira classe, eu quero ter um jatinho, eu quero uma ilha deserta. E ficar pedindo essas coisas que, mas na verdade, na verdade, na verdade, não é isso que você quer. Você quer uma vida, você quer um relacionamento incrível, cuidar da sua família, ter um jeito de você conseguir passar a maior parte do tempo com seus filhos, de curtir essa vida tranquila. Então é muito importante você saber o que é que você realmente quer. Você, sem pensar assim também em, às vezes você acha que você quer passar num concurso ou trabalhar em tal empresa, mas é isso que é esperado de você. É isso que você sente, essa pressão que os seus pais esperam de você, a sua família espera de você, os amigos esperam de você. E aí você acha que é isso que você quer, porque você quer agradar as pessoas. Volta e foca, o que é que eu realmente quero, como eu realmente quero me sentir, o que é realmente importante para mim. E é aí que os exercícios do diário também ajudam muito. Porque a gente faz exercícios para isso, para você escrever de um jeito que você vai chegando nesse lugar, nas respostas. Você vai chegando e é simplesmente você começar a escrever de um jeito, se fazendo essas perguntas. Essas perguntas que eu falei, usa isso, escreve isso. O que é que eu realmente quero, o que é que é realmente importante para mim. Tira tudo o resto. Então, se o dinheiro não fosse importante, se eu não estivesse nem aí para o que as pessoas pensam. Porque às vezes você fica pedindo uma coisa, mas não é isso que você realmente quer. Então, a partir de você fica bloqueando, e aí fica num negócio que não dá certo para ninguém, né? Então, vamos mudar isso. Esse terceiro, acho que é muito importante, porque é o que acontece sem a gente perceber. Que é quando você começa a pedir o máximo do máximo, com um pensamento, que você não está percebendo que tem esse pensamento, que você acha que você tem um pedido só. Que chegou, ele falou, você tem só um pedido, o que você pediria? E aí, a gente fica focando assim, não, já que eu vou escrever, vou fazer esse exercício do salto quântico, do 5x5, 5x5, então eu vou escolher, vou escolher 50 milhões. E aí, você coloca lá, e fica bonito, e você acha, assim, super legal. Mas tem todos os elementos que eu falei agora, não estão acontecendo, você não está acreditando, não é isso que você realmente quer. Você está indo para muito, o máximo do máximo, achando que só tem um pedido só, e aí, acaba que não tem abertura para isso, você não consegue receber isso. Então, lembre-se de uma coisa muito importante, lembre-se de uma coisa, que é, você pode sempre pedir mais, você está sempre pedindo, você está sempre, porque a gente está sempre cocriando, todos os dias, todos os dias você acorda e cocria. O que está acontecendo é que você está cocriando as mesmas coisas todos os dias, ou coisas parecidas todos os dias, porque você está acostumado com isso. Você acorda, já se coloca no mesmo tipo de pensamento, e já cocria os mesmos tipos de situações, de circunstâncias para você. Você está sempre cocriando. O que você está traindo, o que está acontecendo com você, é sempre em resposta à sua energia, à sua vibração, o que você está escolhendo, o que você está cocriando. Então, você está sempre. E aí, quando você faz um exercício desse, você foca no diário, você começa a escolher mais isso, a focar mais nisso, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou vibrando, aí você começa a criar coisas diferentes, só que aí, só que você tem que também adaptar o resto. E vamos falar mais sobre isso também. E como que vai adaptando o resto? Mas é que você vai aos poucos, ou vai cada vez mais. Então, se você pediu 10 mil aqui, fica se focando um tempinho em 10 mil. Aí, de 10 mil, você já, não vai, não é só 10 mil e depois acabou, ah, eu recebi o meu pedido e acabou. Você pode depois ajustar para mais, ajustar para mais, porque a sua energia vai estar em outro nível também. E aí, vai ser mais fácil ir dali para pedir outra coisa, para pedir outra coisa. Então, você vai ajustando a sua energia também, aí vai ficando mais fácil acreditar, vai ficando mais fácil sentir que é o que você realmente quer. Então, lembra que você está sempre cocriando, você tem sempre esses pedidos. Então, vai indo, é, no jeito que é confortável para você e, ao mesmo tempo, empolgante, e, ao mesmo tempo, divertido. Então, vamos continuar aprendendo, fazendo, testando e, todo, lembra que você está cocriando todos os dias. Vamos continuar essa conversa nos comentários, não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima, tchau!